Estudantes da Unespar, estamos aqui hoje para falar sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e dizer que este é um dos pilares do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E o objetivo do exame é examinar tanto o desempenho dos alunos, quanto o desempenho e a qualidade das instituições de ensino superior. O ENAD, como vocês sabem, é um componente curricular obrigatório. O seu desempenho ficará registrado no seu histórico escolar, portanto, é uma marca que o acompanha por toda a sua vida. Gostaria de lembrá-los também da obrigatoriedade de preencher o questionário do estudante, que neste ano, diferente das edições anteriores, não poderá ser preenchido após a data de realização da prova, que ocorrerá no dia 26 de novembro. Contamos com todas e todas para, no dia 26 de novembro, realizarem a prova com comprometimento e responsabilidade, pois o seu desempenho nos ajuda a pensar nos nossos cursos de graduação e na nossa universidade como um ponto. Tchau! 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 Tchau!